Irmãos e irmãs, amigos e amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, Deus abençoe a todos. Mais uma vez estamos vendo aí que a guerra não terminou, a guerra prevalece e continua. Um líder doente, potente, em poder bélico, subjugando uma nação pequena, sem poder bélico, que precisa e necessita muito de nossas orações. Vamos fazer de tudo para que as coisas aconteçam da melhor forma possível e que não haja necessidade de intervenção de outras nações para que essa guerra termine. E que esse líder grandioso, potente, em poder bélico, seja envergonhado naquilo que ele julga ser o correto e não é. Pois, na verdade, só querem mesmo atiçar as outras nações para que haja um conflito mundial. Vamos pedir a Deus que sempre, sempre, sempre olhe por nós. Há um louvor que diz, né, se tu quiseres crer, né, ele tem um refrãozinho muito bom. Muitos vão orar, vamos orar, meus irmãos, vamos orar todos nós. E querem encontrar alguém que garanta ao máximo a paz nos corações. Essa paz tem que existir não somente nos corações, mas em nossos pensamentos, em nosso eu interior. Nós estamos precisando de cura interior. Amém? Não há outro, não há o que temer, embora o medo existe em nós, mas a fé nos faz mover, mover montanhas com poder. Essas montanhas são essa guerra inaceitável, de grandiosa potência, e que podem afetar não só, única e exclusivamente, a Ucrânia, um país que está sofrendo, mas a todos nós, a todos nós, se algum país resolver entrar em conflito com a Rússia. E eu fico triste em saber que os aliados russos acreditam que esse é o melhor recurso que a Rússia está tomando, que está correto. Você ser aliado de alguém não é apenas defender esse alguém, é avaliar se esse alguém está correto. E quando não está correto, significa que se você servir de aliança, você também está incorreto. Então, é uma nova ordem, uma nova ordem, onde não querem a paz, não querem a paz, querem o controle. Assim como outros líderes da história, que contam a história, foram doentes, como Hitler, Napoleão Bonaparte e outros reis, inclusive reis bíblicos. Tentaram subjulgar as nações e se manter no poder. A vida é curta. Eu não sei por que tanta guerra, tanto desnecessária, por uma vida que é tão curta. Destruir vidas inocentes em favor de algo, do interesse de uma única pessoa, porque a nação, garanto, que a nação russa não concorda com essa guerra. Mas os líderes concordam. E para que nós termos líderes assim? É por isso que eu digo, daqui pra frente, até pra votar, deve-se tomar muito cuidado. Porque você está dando poder a uma única pessoa de decidir o seu destino, a sua vida, como será o amanhã. Uma única pessoa detém o poder. Lá na Rússia, o pessoal está sendo preso porque é contra a guerra. E garanto que muitos desses votaram nesse presidente. Mas, enfim, ele tem o poder, ele pode fazer. Então tome cuidado em quem vocês votam, como votam e como pretendem votar daqui pra frente. Perdão. Ai, Deus é maravilhoso e eterno, né? Eu tenho até aqui um louvor. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando e jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, vamos orar, vamos orar com intensidade, com muita força, com muita vontade, com todo nosso querer, com todo nosso eu. Vamos clamar a Deus, vamos pedir para que essa guerra cesse, acabe, para que não entre nos tempos das dores bíblicos que a Bíblia cita. Porque os líderes loucos é que vão causar essa transformação. Vamos orar que, enfim, pode realmente acontecer um milagre. Mas não orem com essa oração que veio de berço com vocês, não orem com essa oração que lhes foi ensinada. Orem, busquem uma oração sobrenatural, uma oração que desliga você do seu eu interior e te conecte diretamente com Deus. Essa oração é a oração que o inimigo não tem poder para desfazer. Pai, tem misericórdia de nós. Deus eterno, tem misericórdia de nós. Senhor dos senhores, mestre dos mestres, médico dos médicos, rei dos reis, tem misericórdia de nós. Enza, Senhor, nessa causa que apresentamos sobre essa guerra que acontece entre Rússia e Ucrânia. Entra nesse rolo do livro, Senhor, onde não está escrito, mas que querem escrever uma nova história, com mortes, devassidão e preparando o caminho e o terreno para aquele que há de vir. Ó Deus eterno, Santo de Israel, leão da tribo de Judá, louvado seja o teu nome. Eternidade, eternidade, grandemente, Senhor, te louvamos, te bendizemos e agradecemos pela providência que queremos que tu tomas neste momento, em favor de todas as nações. Amém.